Nos quatro cantos da cidade O povo tá com saudade do Ildão Por imperatriz do povo de novo Pelo cuidado e o respeito ao cidadão Pela criança, pelo jovem e o idoso A gente sabe que o prefeito é o Ildão O povo tá com saudade do Ildão E quer imperatriz do povo de novo meu irmão O povo tá com saudade do Ildão Quarenta eu voto de coração O povo tá com saudade do Ildão E quer imperatriz do povo de novo meu irmão O povo tá com saudade do Ildão Quarenta eu voto de coração Oito anos de saudade minha gente A longa espera agora chega ao fim Pela cidade o povo canta contente Ildon Marques é quarenta eu voto sim O povo tá com saudade do Ildão E quer imperatriz do povo de novo meu irmão O povo tá com saudade do Ildão Quarenta eu voto de coração O povo tá com saudade do Ildão E quer imperatriz do povo de novo meu irmão O povo tá com saudade do Ildão Quarenta eu voto de coração E continua a mesma história na cidade Por onde passo vejo o clamor da multidão Imperatriz já decidiu que na verdade Ildon Marques é o prefeito do povão O povo tá com saudade do Ildão E quer imperatriz do povo de novo meu irmão O povo tá com saudade do Ildão Quarenta eu voto de coração O povo tá com saudade do Ildão E quer imperatriz do povo de novo meu irmão O povo tá com saudade do Ildão Quarenta eu voto de coração O povo tá com saudade do Ildão E quer imperatriz do povo de novo meu irmão O povo tá com saudade do Ildão Quarenta eu voto de coração O povo tá com saudade do Ildão E quer imperatriz do povo de novo meu irmão O povo tá com saudade do Ildão Quarenta eu voto de coração